Eu já disse muitas vezes, vou repetir, a internet tem um papel muito importante na vida política contemporânea. Estou dizendo uma coisa que todos vocês sabem, basta olhar o que aconteceu agora na primavera árabe. A internet foi fundamental, mas não é só lá, é em toda parte, campanha eleitoral, campanha do Obama, em vários setores. Nós aqui no Instituto estamos apoiando a formação desse observador político. Para quê? Para poder ampliar uma plataforma em que muita gente participe em rede de um processo. Pois bem, eu acho que agora chegou o momento de eu também entrar mais diretamente nessa questão, usando o Facebook. O Facebook me permitirá conversar com vocês, vocês podem curtir, saber o que eu estou fazendo, reagir. Eu posso publicar fotografias eventualmente, posso dizer onde ando, que conferência estou fazendo no Brasil, no exterior, com quem estou preocupando. Não por exibicionismo, mas porque eu sou homem público. Então, eu tenho que prestar contas a vocês todos. Então, eu tenho que prestar contas a vocês.